Borboleta ou câmbio? Câmbio manual, né? Falando de custo... Não, pra jogar. Eu prefiro o shift pedal. Pedal shift, que é aqui em cima, né? Porque o câmbio... O câmbio H é legal, acho que até é legal. Mas eu acho que... No mid for speed deve ser muito louco. Pra mim, pra mim, é um investimento... Porque a maioria dos carros de GT hoje em dia é shift pedal. É aqui em cima, borboleta. Um carro ou outro, só que o câmbio é embaixo. Isso falando de GT. Se você olhar lá da GT World, tudo aqui em cima. Os Audi, tudo aqui em cima. Eu sei que drift, né? Aí o drift sim. Mas corrida realmente é mais prático. Muito mais, você não tira lá no volante. É menos tempo. Os Fórmula 1 é tudo aqui, né? Eu seguro... Podia ter trazido o volante, né? Nem pra... Então você faz a troca pra cima e pra... Primeira, segunda, segunda... É, pra cima e pra baixo. E aí que eu tenho um botão. Que eu sei que ele é equivalente ao R1, R2, R3. E ali um R2, R3. Aí tem um baixo, tem um... Uma bolinha lá e um botão, tipo um botão de Enter. E você vai na configuração do jogo, você seta. Ah, tá. Então eu tenho, por exemplo, no R3... É, no R3 e no L3, eu tenho... Eu seto o... Pra subir e descer mapa de combustível, controle de tração e balanceamento de freio no Gran Turismo. E aí no botãozinho de mais e menos aqui, eu mudo os mapas. Eu vou mudando, trocando página. Então eu troco a página, por exemplo, página de combustível. Então eu troco a página, direita e esquerda aqui, um... Direita sobe e esquerda desce. Eu passo pra próxima página, direita sobe. Então assim, durante a corrida, eu posso fazer essa alternância. Então é... Aí eu tenho dificuldade de tal curva, que se eu fizer aquela curva sem controle de tração... Eu corro o risco de rodar. Então, quando eu chego naquela curva, eu... Ligo a controlação. Aí eu sento o pé, desligo a controlação. Faço o resto da corrida. Ou balanceamento de freio, ou mapa de combustível. Então a corrida vai precisar economizar, por quê? Vai ter que parar uma vez só, porque o boxe é muito longo. Então eu tenho que fazer alternância de mapa de combustível durante a corrida. Spa mesmo, no último campeonato brasileiro. Que eu corri, tava de Corvette. E aí eu tive que ir. Mapa 1, mapa 2, mapa 3. Mapa 1, mapa 2, mapa 3. Então eu chegava na reta. Quando o carro começava a me embalar, eu ia subir no mapa. 2, 3, 4, 5, 6. O carro é embalado. Aí você não perde. E chegava lá embaixo, mapa 3. Fazia a parte mista. Chegava na outra parte, mapa 1. E a corrida inteira trocando botão. Então aí você imagina um carro de Fórmula 1. De verdade? Que se olha lá, é puro botão, né? O piloto tá o tempo todo ali, cara. Os dedão dos caras devem ser bombada. É, balanceamento de freio, mapa de combustível. Aumenta a potência do motor, diminui a potência do motor. Balanceamento do freio, direita e esquerda. O cara, a Mercedes tinha até um sistema lá de cambagem. Nossa senhora. Que eu não sei se... Aí era uma alavanca que eles tinham, acho que na temporada passada, retrasada. Eles tinham um sistema lá que o Hamilton e o Bottas... Que mudava a cambagem do carro durante a corrida, velho. O cara tem que pensar no adversário da frente, no adversário de trás. No volante. No volante, no freio. E uma frenagem. Mais 400 e não sei quantos botões. E mais um botão que naquela curva ele tem que botar tal coisa, tal mistura, tal não sei o que e mudar... Os caras são um gênio, cara. Pra mim o cara pra chegar na Fórmula 1... Ah, porque fulano de tal é ruim, tá lá porque pagou. Mas porque ele chegou lá, alguma coisa, o cara tem que diferente. Não é só o dinheiro, não. Não é só o dinheiro, não. Porque tem cara que se atrapalha com três botões. Uma mesma coisa. Com três botões, subir e descer mapa e trocar de página, o cara se atrapalha? Vai dar piscar na hora da linha de chegada, aperta o freio de mão com a roda? Vê a galera que joga World of Warcraft e põe a tela inteira de hotkey de habilidade? Você vê o seu personagem no centro da tela, o resto é tudo botão pra sua acionabilidade. E os caras tá assim no teclado. Fica assim, Galen. Falei, meu Deus. Basta, bota um só pra me atacar, o outro pra pular e tá bom demais.